Uma estratégia infalível Pra ter menos ovos brancos Na reprodução de colheira e papo capim Galera, chega de sofrer De você na hora de fazer ovoscopia Naquela expectativa Doido pra tirar um filhotinho Tu vai e coloca o ovinho ali na lâmpada Não tem nada no ovo Esse vídeo vai te ajudar muito Vai te ajudar a tratar o seu pássaro De todos os manejos possíveis Pro teu bichinho voltar e encher o ovo certinho Então já deixa aquele likezão Da humildade da nossa amizade Se inscrevendo no canal também Se você ainda não é inscrito, galera Vou deixar aqui na descrição o link Do nosso grupo de sorteios Rifinha de gaiola, filhote, tudo Clica aí que você vai ser direcionado Direto pro grupo Segue a gente lá no Insta Criandeline Caiuaba Criador, a primeira coisa que a gente precisa respeitar Pra que o nosso pássaro esteja sempre saudável Pra poder galar a feminha aí Sempre está fértil É você respeitar a temporada Tem uma temporada de reprodução Eu falo isso pra vocês Porque eu já fui muito Cri-cri com isso, cara Eu já fui afobado Porque quando a gente começa A tirar nossos primeiros filhotes A gente acha, tipo assim Ah, cara, vou aproveitar o máximo aqui E tu vai tirando filhote o ano todo Só que, como eu já disse várias vezes Chega uma hora que essa conta chega Porque o pássaro pra poder estar enchendo o ovo Pra você galar com ele Esse pássaro tem que estar com o espigão arriado Pronto Se você ficar galando com um pássaro Por exemplo, na muda Ou um pássaro que não está totalmente pronto Ele não está com o espigão Que o espigão é o acúmulo de sêmen Se o pássaro ele não está com o espigão arriado Que ele não está gerando sêmen o suficiente Pra poder galar Então você vai tirando as reservas do pássaro Ao ponto dele ficar infértil Então não é legal você cruzar o seu pássaro Fora de temporada Agora que você já sabe o que não pode ser feito Galera, segue isso que eu estou te falando Papo de amigo Eu já perdi galadores Achando que era bobeira Tipo assim Ah, temporada, temporada, temporada E já cruzava O meu galador ficou infértil Dois galadores, na verdade, ficaram infértil Então segue isso aí Que você vai ter sucesso Agora que você já sabe disso Vamos lá Qual a forma aí da gente reverter Um pássaro que não está enchendo o ovo O que eu faço Pra poder ajudar esse pássaro Pra poder fazer ele voltar a galar A primeira coisa que a gente precisa identificar É o seguinte Esse pássaro, ele não está enchendo o ovo Ou ele não está indo encher o ovo Tem essa diferença Porque às vezes você vai passar o pássaro E o pássaro, às vezes, ele está muito encharcado de fêmea Ou ele não está totalmente pronto Ou ele está até com um pouco de medo daquela fêmea E ele não vai acoplar totalmente a fêmea do jeito certo O jeito certo do pássaro coplar a fêmea É fazendo assim, ó Ele vai dar essa peneiradinha assim Tipo assim, aqui está o rabinho da fêmea empinado, ó Ele vai vir aqui, ó Ele vai dar uma encaixada assim E vai fazer assim de lado Se o teu coleiro faz assim muito rápido Esquece, irmão Não galou Aí o manejo vai ser Se o seu pássaro não está indo encher Se ele não está indo galar a fêmea do jeito certo O melhor manejo que eu te aconselho É você tirar o teu pássaro da sua casa Isso mesmo Você colocar ele em outra casa Você colocar na casa de um amigo Na casa da tua sogra Na casa de um parente Algum lugar, claro, né Que trate em meio do seu bicho Seu bicho passa fome nem sede Que aí ele vai meio que desencharcar dessas fêmeas Porque às vezes o pássaro está com tanta pressão, sabe Igual o ciborgue O ciborgue era o meu galador aqui de baiano Eu tinha 15 fêmeas As fêmeas aprontando E ele estava pilhado já, cara As fêmeas começavam a dar piadinha E ele já ficava fogoso Porque ele sabia que ele ia galar Então isso, tipo assim Ia cobrando muito do pássaro E chegou uma temporada Que ele não estava querendo mais ir na fêmea Não era que ele não estava galando a fêmea de encher Que ele não estava indo na fêmea Aí o que eu fiz? Coloquei na casa do amigo aqui do lado Meu amigo Rony aqui Ele ficou uns 6, 7 meses Quando ele voltou Ele foi certinho na fêmea Para poder galar Porque só dele mudar de ambiente Um ambiente aí que não tenha pássaros cantando Que não tenha fêmea na cabeça dele Irmão, é tiro e queda Pode testar aí que você vai ver Uma dica extra aqui Se o seu pássaro Ele não é um galador nato É a primeira vez que ele está galando E você está percebendo Que ele não está indo certo na fêmea O macete Eu já falei várias vezes aqui Os pássaros eles são visuais Eles veem alguém fazendo E aprendem Nesses dias mesmo eu fiz um videozinho no TikTok Falando desse filhotinho aqui Que eu separei Ele não estava comendo sozinho Estava meio bolinha Eu soltei junto com essa fêmea aqui E ele ia atrás dela o tempo todo Viu? Viu que ela estava pegando a estrusada Ele começou a pegar a estrusada Tudo que ela estava fazendo Ele estava fazendo Então se o seu pássaro Ele é inexperiente Os pássaros eles são muito visuais O que você vai fazer? Tu vai pegar um galador Que já é O cara já é o cara já galando E você vai mostrar esse pássaro Galando uma fêmea Tipo assim O teu coleiro que não está galando certo Vai ficar aqui Vamos supor Botei uma estaquinha aqui Tu vai vir aqui Vai galar a fêmea Deixando ele ver a fêmea sendo galada Entendeu? Que nele vendo Ele vai entender Como que ele tem que galar O jeito certo de galar E grande parte das vezes Se não todas O pássaro vai galar certinho E você vai ter um galador Aí na sua criação Agora Se o pássaro Ele está indo Certinho Mas ele não está enchendo Aí a gente já tem que fazer Outro manejo Galera A primeira coisa que você tem que fazer Para um pássaro Para ele sempre estar com a gala positiva E ele não falhar a gala É você sempre dar banho de sol Banho de sol É vitamina D grátis Fortalece o seu pássaro Dá mais energia Porque pássaro que é galador Ele tem que tomar banho de sol Galador sem banho de sol Uma hora ele vai começar a falhar gala Você está dando banho de sol Mas o pássaro não voltou a galar Então a gente vai ter que entrar aí O certo primeiro Eu não sou veterinário O certo é você levar no profissional Para poder fazer exame de fezes Porque as vezes O seu pássaro pode estar com problema aí De infertilidade Alguma bactéria Alguns vídeos Sei lá Alguma coisa E você forçando demais Tentando um monte de coisa E forçando E isso pode acabar passando Para as suas fêmeas Ou para outros pássaros Tipo assim Você cruzou essa fêmea aqui O teu pássaro não está enchendo Vamos supor que ele tem um problema Aí você tipo assim Ah Já que ele está cruzando Vou cruzar com o outro Essa fêmea aqui Já pegou problema desse pássaro Aí tu vai passar o outro pássaro aqui Se o seu pássaro Uma vez Duas vezes Três vezes Já não galou Quarta no máximo Não encheu o ovo Tu para De ficar riscando com ele Pega outro pássaro Coloca outro pássaro Para galar E você vai entrar No tratamento O aceferol Vai fazer seu pássaro Ficar fértil Novamente Outro suplemento aqui Esse aqui é basicão Natureba Que é o suplemento Caioaba Galera Eu mesmo me surpreendi Com os resultados Do meu suplemento Porque muitos criadores Me mandaram mensagem De pássaros Que não estavam mais Vestindo ovo De fêmeas Que não estavam mais Aprontando E com o suplemento Caioaba Tanto em reprodução Essa galera conseguiu Fazer o bichinho dele Ficar fértil Outra coisa que a gente Tem que identificar aqui Para poder fazer o manejo certo É a idade desse pássaro Por quê? Se você pegou Por exemplo Um papacapim De um amigo aí E o papacapim Desse amigo Ele está fazendo o manejo certo Esse pássaro Vai dar lá 20 25 anos Aonde for Vai envelhecer E vai galar certinho Mas se o cara Está fazendo igual Tudo que eu falei aí Do cara ficar galando Fora de temporada Ficar galando o pássaro Na muda Ficar galando o pássaro Sem espigão arreado Ficar forçando o pássaro Então assim Se o camarada Está fazendo o manejo Tudo errado E o pássaro Já tem uma certa idade Por mais que você Faça todos os tratamentos Possíveis Vai ser muito difícil Reverter o quadro Desse pássaro Muito difícil Fazer ele Voltar A galar Novamente Uma outra coisa Que é muito interessante É que Se você tem um pássaro Com muito tempo Você vai entender O que eu estou falando Tem um pássaro Tipo assim Vamos supor Essa temporada Ele veio cantando muito Ele veio arrebentando Doido Espiral Arreado E vai ter temporada E vai ter temporada Mesmo que esse pássaro Não esteja tão velho Que esse pássaro Não vai vir tão bem Mesmo você fazendo Todo o manejo Certinho Então tem pássaro Que não é só você Botar medicação Não é só você Tentar fazer um manejo Para ele Tem pássaro Que ele não Vai encher na temporada Que ele não veio Fértil Ele não veio Certo Por isso que eu falo muito Você tem que fazer O seu manejo Quando os pássaros Estão na muda É isso aqui Que determina A sua temporada Irmão Não é chegar na hora Que o pássaro Já está dando os cantinhos Para você começar A fazer manejo com ele Não é deixar o pássaro Abandonado a temporada Toda Sem alimentação Irmão Coleiro Galador É como se ele fosse Um atleta Você é um treinador Pokémon Você tem que dar O máximo De atenção para ele É diferente dos demais Coleiro Que canta Só É uma coisa Você bota um matinho Aqui Agora pássaro Que é galador É banho É comida Ração De qualidade É toda a atenção Possível Porque esse pássaro Ele precisa Dessa atenção Bom Eu espero que eu tenha Ajudado vocês Com esse vídeo Lembrando galera Eu estou fazendo Um sorteiozinho De uma gaiola Top Mais um pixizinho Sinisto Vai rolar o sorteio Agora no dia 27 5 centavos apenas O link está aqui Na descrição Tem um grupo Também de sorteios De rifas Gaiola Filhote Tudo Clica aí Que tudo isso As rifas Galera Estão ajudando A fazer toda essa reforma Aqui no criatório E o negócio Ficar mais budinho Até o telefone Eu estou em 4K Respeita É Então é isso aí galera Sorte na vida E sucesso na criação Que Deus te abençoe muito Tamo junto Tipo